Bom dia! Vamos aí! Vai pra onde? 3, 2, 1, GO! 1, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 2, 1, GO! 3, 2, GO! 2, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 4, GO! O senhor viu como o feijão está caro? Não vai de feijão, não! Tá frio, né? É, já não acho não, acho que tá o maior calor! Mas o caminho era longo e uma hora ou outra conversa aí engrenar, né?